Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Maria Goretti, uma menina que no início do século vinte, para defender a sua pureza e a sua virgindade, morreu martirizada, preferiu a morte a perder a pureza, a perder a virgindade. Em mil novecentos e cinquenta, quando o Papa Pio doze, canonizou Santa Maria Goretti, ele recordava ao povo, na humilhia que ele fez, que o reino dos céus é dos violentos. Ou seja, é uma frase de Jesus do evangelho de São Mateus, capítulo onze, versículo doze. O reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Parece uma frase estranha ao se comemorar a morte de uma menina que foi violentada. Mas o que acontece é isso, é exatamente que aquela fortaleza de Santa Maria Goretti, a fortaleza dela de resistir, de preferir perder a vida do que perder o Cristo. Preferir perder tudo do que perder a sua amizade com Jesus. Essa é a violência que ela fez. Ela não foi somente vítima de violência, ela fez uma violência. A violência que ela fez é uma violência que vem do amor, o amor de quem prefere. Cristo acima de todas as outras coisas. Cristo nil preponere, nada colocar antes de Cristo. Cristo em primeiro lugar. E essa é a violência que todos nós devemos fazer em nossas vidas. O martírio de Santa Maria Goretti também nos recorda o quanto nós devemos cuidar dos nossos filhos, da pureza e da inocência dos nossos filhos. Porque se na época de Maria Goretti quem queria tirar a inocência dela era um vizinho, hoje, quem está querendo tirar a inocência dos nossos filhos são os professores, os psicólogos, os conselheiros, são os youtubers. Em tudo quanto é lugar, nós temos gente querendo tirar a inocência dos nossos filhos. Aí vem, por que é que coisas tão malucas como o que o pessoal propõe hoje em dia? Por que que tudo isso está fazendo tanto sucesso? Deixa eu explicar pra vocês. Não digo novidade nenhuma se eu disser pra vocês, por exemplo, que nas nossas escolas muitos professores ensinam para os nossos filhos a ideologia de gênero. Ou seja, você, você pode escolher o que é que você é, né? Das siglas LGBT, etc e tal, uma série de letras que não terminam nunca mais, você vai escolher qual é o gênero ao qual você pertence. Por que que isso é tão atraente para os nossos filhos? Pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas isso não tem nada a ver com sexo. Eu vou dar um exemplo pra vocês de um caso que eu conheci de uma família. Na família o filho chegou e disse para o pai e para a mãe que ele estava optando por tal tendência sexual. Só que acontece o seguinte, você vê aquela criança, mal entrou na poberdade. O sexo não significa absolutamente nada pra ele. Ele não conhece, no caso específico, não conhece pornografia, não conhece masturbação, nunca teve relação sexual, nunca teve absolutamente nada, mas então, raios, por quê? Por que que de repente, induzido por vídeos, por professores, por colegas, etc., essa criança optou, né? Fez uma escolha de identidade de gênero. Por uma coisa muito simples, porque quando você faz isso, você se torna dali para frente incriticável. Você se senta no trono e critica papai e mamãe, mas você não é criticável. Se o seu pai e sua mãe vier contra você, dê parte na polícia, vá na delegacia, registre um boletim de ocorrência. Se seu pai e sua mãe quiser levar você para um psicólogo cristão, para convencer você de não ser desse jeito, você denuncie. Você agora é incriticável. Você senta no trono e você, criança, que você que está na puberdade, você é adolescente, você agora critica o mundo, mas você está agora com a couraça e você é incriticável. Essa é a realidade que está por trás da ideologia de gênero e é por isso que ela é tão atraente. Independente da realidade sexual, que tem também, claro, o seu fator, tem também a sua importância nisso tudo, mas independente da questão sexual, o problema é o que isto coloca sociologicamente dentro de nossas famílias. O seu filho, a sua filha, agora se sente protegido por aquilo que um professor, que um psicólogo no YouTube, que alguém disse para ele, se sente protegido como? Se você mexer comigo, você é o opressor. Você, eu posso criticar você, mas você não pode me criticar porque você está sendo preconceituoso. Então, eu posso criticar meu pai e minha mãe porque eles são um casal cristão, heterossexual e são opressores. Mas eu, que não sou cristão, que não sou heterossexual, né? Sou um oprimido. Então, todas as críticas valem para esses cristãos. Nenhuma crítica pode acontecer comigo. Ora, você, então, instaura na sociedade um desequilíbrio, em que não há mais o pai e a mãe que educa o filho. Acabou a autoridade do pai e da mãe. Não existe mais a autoridade do pai e da mãe que ensina aos filhos os valores cristãos, a inocência, a castidade, a pureza, a belíssima missão de ser mãe, de ser pai, de constituir uma família. Você não tem mais esse poder sobre seu filho. Quem tem poder agora são os funcionários dessa ideologia que irão colocar você na cadeia se você não deixar que eles façam esse bem com o seu filho. Ou seja, transformar o seu filho numa pessoa para além do bem e do mal. E isso não vale só para a ideologia de gênero, isso vale para o feminismo, isso vale para as raças, para tudo quanto é coisa. Ou seja, a ideia é você tirar as pessoas da lei de Cristo. Eu agora sou a minha lei. Eu mando em mim mesmo. Eu critico a todos, mas eu não posso ser criticado. Eu posso julgar o mundo, mas não posso ser julgado. Porque se você me julgar, você é um preconceituoso. Você tem uma fobia. Você é um opressor. Você é mau. Ora, esse é o sonho de qualquer criança. O sonho de qualquer criança egoísta, marcada pelo pecado original, é não ter limites. Não ser julgada por ninguém e poder julgar o universo. Vocês compreendem que isso é a instalação do caos social. O que é que nós estamos criando para a nossa sociedade? O que é que nós estamos preparando para o futuro? Que futuro tem um país em que o cidadão já não tem mais nenhuma lei interna? Você já não pode mais criticá-lo. Então, eu não posso criticar você e dizer que você está roubando porque você é homossexual. E eu não posso criticar você e dizer que você está sendo corrupto porque você é negro. Eu não posso criticar você e dizendo que você é uma assassina porque você é mulher. E assim você vai criando pessoas para além do bem e do mal. Nesse dia de Santa Maria Gorete, nós temos um exemplo luminoso de um adolescente que conheceu o amor de Cristo e que sim se colocar debaixo da crítica de nosso Senhor, debaixo do seu olhar bondoso, que nos mostra o bem e o mal. Jesus nos ama tanto que ele nos educa, ele mostra. Veja, isso daqui é veneno, não coma. Isso daqui é bom, é nutritivo, vai em frente. Ele nos mostra o bem e o mal. É a serpente quem quer que nós sejamos donos da árvore do bem e do mal. É a serpente que diz, o quê? Deus criticou você, Eva. Você não pode mais, mas você é livre. Deus agora é frutofóbico. Ele está impedindo você de comer o fruto escolhido da árvore, o fruto proibido. Deus é frutofóbico. Sente-se no trono de Deus. Critique Deus. E não seja objeto de crítica nenhuma. Vocês compreendem que isso não tem nada a ver com o sexo. Isso tem a ver com a rebeldia da humanidade, que não quer se colocar debaixo do jugo doce e suave do santíssimo coração do nosso Redentor. Que Santa Maria Gorete, virgem e mártir, que derramou seu sangue para estar debaixo da lei do amor de Cristo e ensine os nossos jovens lá do céu e abençoe. E você que é pai, você que é mãe, você que é família, saiba também o reino do céu sofre violência e são os violentos que o conquistam. Às vezes a violência que você tem que fazer não é morrer com facadas, como Santa Maria Gorete, mas é às vezes simplesmente sair do seu emprego e dar mais tempo para os seus filhos educá-los antes que venha a serpente e os deseduque.